E eu lembro, mano, pra fazer esse CD, eu tive que chegar no ponto mais fundo, tá ligado? Onde eu só tinha jeito de subir. E aí, eu comecei minha trajetória nessa parada. Essa música, ela é muito importante pra mim, tá ligado? Ela foi o início de tudo. Foi o primeiro passo. Vamos, DJ! E aí, quando o ombro suporta o peso de um mundo, tá ligado? E aí, e a história se repete, só assim novamente. E o que vai ser daqui pra frente, diferente de perceber, é entender o que não dava pra entender, se ele vem dessa mente. Quando a corrente desde quando eu comecei, agora toda paz, consegue ver o que mudou de lá pra cá, irmão? E se eu vivesse sonhando nos meus pais, deixar tudo pra trás agora, tarde demais. E eu tô longe pra voltar, e o que eu recebi, troca em fonte, quero o motivo pra me revoltar. É quando tudo pede, é quando o mundo leva o seu lado mais forte, é caminhar sem suporte. Com a cobrança do agora, me liga tudo até a hora, que não vai poder contar com as outras. Quando o preço pode jogar, o meu sombra desabais, ficar em que eu tava sem medo da ninguém. É tudo bem, eu vou me levantar, pela vez que precisar, porque eu venho de outros coques não volto. Mas pra isso eu precisei matar meu lado bom, tudo é balançado, eu digo que vai ser assim, e percebi que a ignorância é um bom. E essa é minha vida, irmão, minha visão, eu meto o que é estimação ou atenção. Eu pego pra guardar pressão e pé no chão, enquanto é meu lado bom na escuridão. E essa é minha vida, irmão. E essa é minha vida, irmão. E a sua vida também, irmão. E essa é minha vida, irmão. E essa é minha vida, irmão. Eu tive que... A regra é clara, seu fracasso vale mais que seu sucesso. Quem torce pela sua queda pode te chamar de amigo, a confiança. Mata no processo rumo ao golpe, eu quase fiquei louco ao entender que eu também tava em perigo. Almei contra a bordo, a bordo se compre a tempo, o contato conta tanto, bem mais do que talento. Pra tudo dar certo nesse ramo tem que saber jogar. E eu me joguei sem saber onde eu poderia chegar. Sendo vendo por assuntos pessoais, disipais. Mas que normais pra esse habitar, tentam limitar. Abaixa a guarda e cê vai ver, nessa que eu caí. Nada é pra seguir segurando o quadro sul. Agora lê nas normas, outro plano, nas ideias, outra forma de agir. Se não me entendeu ou não, a questão é sentir o que cada palavra diz. Se eu fosse uma da raiz, pra saber dividir. Joio de trigo, estriga de luta, disputa de união. E quem tá contigo ou não, é como o Fabrício entendeu a questão. Muita gente me distrae, vive o melhor, deputou de opinião. Aí o eu, sim, tudo não tem exceção. Sinto o estresse de sua cara, me anual. Mesmo com a razão a seu favor, tanto faz, é. Ele sempre foi escolher, rapaz. Verdade é a tona, tudo em queda, nasce um novo eu. Conflito interno no caderno, onde a mente se procedeu. O mundo eu vivi na merda, as opções que a vida é meu. O jogo funciona assim, tá fudido, se me entendeu.